Bora lá com Fábio Bispo, episódio 18, episódio com Caio Santos, episódio de campeão. Professional Pro foi um espetáculo de campeonato do início ao fim, começando com uma das corridas mais sensacionais que a gente já pôde fazer na Real XP, com vitória dele, Caio Santos. Uma noite inspiradíssima, ele conseguiu levar sua Mercedes para o campeonato. O cara que andou bem demais o campeonato todo, brigou com a sua internet, sofreu demais durante o campeonato, largou em último por causa da internet, teve punição severa por causa da internet, tudo isso aconteceu e mesmo assim ele foi o campeão do Professional 2 Pro. Esse é Caio Santos, esse é com certeza uma das pessoas mais legais da Real XP, todo mundo gosta desse cara e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dele. Caio Santos, no Bora Lá com Fábio Bispo. É isso aí galera, episódio 18 com Caio Santos aqui no Bora Lá com Fábio Bispo e a gente quer conhecer esse cara que todo mundo aqui da Real XP curte demais, gente boa, boa praça, bom papo e campeão, bom piloto amigo. Tá pensando o que? É, o homem vai lá e vê, se vê e se convence e faz corrida espetacular. Então, antes de qualquer coisa, Caio me fala a sua idade, fala onde você mora, o pessoal quer saber um pouco mais de você. E aí pessoal, meu nome é Caio Santos, assim, meu nome mesmo é Sóstens Caetano, Caio é de pequeno, né, o pessoal sempre me chamava, porque ficava o nome complicado pra chamar, chamava Caio, de Caetano, né. Aí Santos é o nome do meio, né, Sóstens Caetano, Santos, aí ficou Caio Santos. Não, calma lá, repete o seu nome, que é essa aqui, amigo, né, chega o microfone perto aí que ficou um pouco baixo. Como que é o seu nome? Fala devagar. Meu nome é Sóstens, Sóstens Caetano. Sóstens? Sóstens, o pessoal se embola pra falar. Sóstens, Sóstens Caetano. Caio é um nome de quem aí? É, é uma abreviação, Caetano, né, aí o pessoal chegava e falava Caio, Cainho, pequeno na época, aí foi e ficou. Caio, aí Caio Santos. Então é Sóstens Caetano Santos, é isso? Santos de Araújo. Santos de Araújo. Isso. Não, cara, você vai me falar um pouco mais sobre a história desse nome. Por que Sóstens? Então, Sóstens é o nome do meu tio, no caso é irmão da minha mãe. Aí, assim, minha mãe é apaixonada por todos os irmãos, né? Aí ela fez isso aí comigo, colocando o nome dele em mim. Mas eu gosto, assim, é bem legal. Aí o pessoal quando liga, aí quando eu falo Sóstens, aí como? Aí fala tantos nomes pra chegar a Sóstens demora um pouco. Ah, eu peguei de prima aqui o Sóstens. É, aí ficou aí, pegou, é certinho agora. Sóstens. Sóstens, Caetano Santos de Araújo. Isso. Que nome, olha só, rapaz, nome poderoso, nome de presidente, cara. Nossa, é isso aí. Bom, quantos anos e onde você mora? Então, eu tenho 31 anos, eu sou daqui do Nordeste. Olha o microfone, chega perto. Sou do Nordeste, sou de Aracaju, Sergipe. Aí, representando aí o Nordeste. É isso aí. Quem quiser vir pra cá... Eu vou. Eu vou. Quando eu chegar, eu vou ficar aí com você. Pode vir. As portas estão abertas aí. Sabe disso. É isso aí. Show de bola. A gente vai fazendo amizade pra tudo que é canto nesse Brasil e no mundo, né? Tem lá o Paulo Zoru no Uruguai, André Sampaio, o Tônio, o Douglas nos Estados Unidos. Tem o Kramer Tupete no Japão. Rapaz, é, o negócio é mundial. Mas, Caio Santos, bom, Sotinis, grande campeão aqui da reality. Que nome espetacular, mano. Nome único. É bom. Caio tem um monte. Agora, Sotinis é pouco, são poucos, são poucos. Mas, Caio, bom, cara, vamos lá. Eu, provavelmente, eu, no caso, eu comecei a correr atrás de videogame quando eu era moleque. Na minha época, ele era mais velho, né? Velho pai, época de Atari. E você, cara, como é que foi o seu primeiro momento com videogame? Onde foi isso? Conta pra gente. Então, acho que, assim, meu primeiro momento, acho que foi, assim, era pequeno, né? Lógico. Levanta só o microfone. Aqui, voltei. Eu era pequeno, certo? Na época, sempre tinha um sonho de ter um videogame. Eu nunca tive um videogame, não. Foi suado pra ter esse primeiro. Aí, ó, o primeiro foi um PS4. Aí, que sorte eu tive. Na época, eu sempre andava, assim, locadora. Aí, quem tinha era o, acho que o marido de minha prima. Ele tinha um... Acho que o primeiro videogame que eu peguei, assim, a jogar foi... Acho que eu tô fugindo o nome agora dele. Ele só tinha um botão. Um botão e tinha o... A machinha ali, se eu não me engano, era... Não sei se era Atari, alguma coisa assim. Sei. Aí, eu comecei... Acho que é esse, né? É, Atari. Tinha um Atari. O Atari era um botão só. Ele era uma manopla, assim, né? Mas esse é bem antigo. Bem na década de 80 mesmo. Então, aí... Porque... Aí, eu fui na casa de uma de minha prima. Aí, ele tava lá guardado. Aí, eu perguntei o que é isso, né? Aí, ele falou... Ó, é isso aí. É um videogame. Aí, ele começou a me explicar, tal. Aí... Você quer jogar... Tava, na época, assim, meio quebrado, né? Só que funcionava. Aí, ele colocou. Aí, eu fui jogando. Acho que o primeiro joguinho que eu joguei, eu acho que se eu não me engano, foi Pac-Man. Pac-Man. É, tá... Aí, pronto. Aí, daí, eu comecei a gostar, né? Aí, depois... Queira que não. Acho que passou pro Super Nintendo. Aí, do Super Nintendo... Assim, eu sempre gostei muito de esporte. Até hoje, gosto muito de esporte. Tinha outros jogos de luta, aventura. Mas o esporte, acho que era o meu forte, né? Jogar muito Top Gear. No caso do carro, né? Foi Top Gear. O primeiro de Fórmula 1 que eu joguei foi o Nadio Mansell. Nadio Mansell, jogaço. Nadio Mansell, esse aí era muito bom. Eu até brigava pra tentar ganhar, porque eu botava no nível, acho que, do jogo, eu conseguia chegar lá, né? Mas aí, eu aumentava o nível. Mas era complicado. Jogava Top Gear, Nadio Mansell, os de futebol, certo? Superstar Soccer. Aí, tinha aquelas manhas todas lá do Superstar Soccer, fazer um bocado de gol. E foi daí que eu comecei a jogar videogame. Mas sempre jogando na locadora, né? No caso, quando eu jogava em casa, era na casa sempre do marido de minha prima. Que aí, eu tinha o sonho de ter um videogame, né? Aí, juntando dinheiro, juntando, juntando. Pequeno, né? Juntando, juntando. Quando eu consegui juntar o dinheiro de comprar um Super Nintendo, aí eu passei, né? Tava em casa, aí na hora que eu tava entrando no meu quarto, aí eu escutei meu pai e minha mãe conversando. Aí, eu vi que eles estavam precisando de dinheiro na época. Tava, assim, no momento, tava passando por uma situação ruim, não tão legal. Aí, eu escutei aquilo, aí eu falei... Ó, cheguei lá, peguei o dinheiro, né? Que eu ia comprar. Aí, eu chamei meu pai e minha mãe. Aí, falei, ó, toma aqui, certo? Aí, eles falaram, não, isso aí é do seu, da sua alegria, né? Do seu videogame, que você tem um sonho. Eu falei, não, fica pra próxima. Acho que, mais pra frente, Deus me dá. Aí, minha mãe chorou na época. Porque tava um momento bem complicado. E aí, eu dei o dinheiro. Aí, não tive a oportunidade de ter o Super Nintendo. Aí, sempre jogando locadora. Mas, foi isso aí. Eu fui seguindo, né? Porque, há tempos atrás, quando a vida tava um pouco complicada, né? Minha mãe, aí depois a gente se mudou, né? Morava em alguns locais, aí se mudou pra outros lugares. Mas, sempre aqui, né? Era Caju. Aí, ela tinha uma distribuidora de água mineral. Água mineral. Nunca esqueça. Aí, eu pequeno, né? Pra tentar juntar o dia novamente. Pra poder comprar um videogame, né? É. Aí, meu pai vendia água. Certo? Saía na rua de bicicleta. Aí, eu vi aquilo. Eu pequeno, falei, eu vou ajudar meu pai. Ajudar minha família, né? Aí, pequeno, eu entregava água mineral junto com eles. Mas, sempre feliz, né? Porque, eu sou sempre feliz, graças a Deus. Entregava água mineral com a bicicleta. Aí, com meu pai. Aí, tinha os eventos evangélicos, né? Marcha pra Jesus. A gente colocava as águas no carrinho. Aí, eu ia o percurso todo arrastando o carrinho. E vendendo água. E vendendo água mineral. Aí, tinha o pessoal, né? Da igreja, né? Que aí, eles subiam no carrinho. E aí, ia ajudando. Ó, vamos comprar água aqui. Água abençoada, tal. Mas, sempre lutando, ajudando. Lá em casa. E aí, novamente, quando eu consegui juntar o dinheiro. Aí, o que foi que aconteceu? Assaltaram a loja da gente. Meu Jesus. É, foi complicado. É tanto que, eles entraram, né? O cara... Eu tava sentado no balcão. O cara colocou a arma na minha testa. Nossa. Aí, tinha um colega meu lá, né? Aí, trancou no banheiro eu. Um colega meu e mais dois funcionários. Certo? Aí, trancou a gente no banheiro. Minha mãe tava lá e tava lá porque tinha a parte de baixo e tinha a parte de cima. Minha mãe tava lá em cima, né? Na hora. E acho que tava conversando com um colega. E aí, eu fui no caminho. Só que foi... Assim, tudo depois é assim engraçado, né? Porque na hora é tenso. Aí, eu ficava assim, bem baixo, falando pra minha mãe. Mãe, é um assalto. Só que, mãe, é um assalto. Só que bem baixo, né? Pra tentar deixar ela alerta. Só que... Aí, o colega lá em cima falou. Acho que... Tão assaltando a loja. Pra quê? Falou isso. Aí, minha mãe desceu lá de cima com tudo. Desceu a escada. Quando ela desceu, ela abriu a porta. Aí, o cara botou a arma na testa dela. Aí... Ela começou a se mijar, né? Aí, ela falou assim pra ele, ó. Você não atira em nome de Jesus. Aí, o cara pegou e atirou na cabeça dela. Só que a arma não funcionou. Jesus, minha mãe. Ele deu uma coronhada no outro, porque a arma não funcionou. E pegou e... Fugiu, né? Só que aí, levou a renda toda. Aí, foi complicado pra manter a distribuidora de água de novo. E aí, depois desse tempo, é... Minha mãe começou a ter uns problemas de saúde. E aí, ela teve que ir pra São Paulo. Aí, acho que ela foi pra São Paulo no ano de... No final de 2005. No final de 2005. Ela foi pra lá, porque eu acho que ela teve um problema na garganta, né? Aí, tava começando a crescer. Aí, ia chegar um momento que ia tapar e ela ia perder a respiração, né? Ia ficar com dificuldade. E aí, ia dar ruim. Aí, ela foi primeiro. Depois, eu fui. E meu pai ficou aqui. Porque a gente teve que vender tudo. Aí, vendeu. No caso... Vendeu a casa. Vendeu tudo. Tudo que tinha, porque... Ficou com muita dívida devido ao roubo. Porque aí, tinha que pagar aquilo, isso. Mas aí... Deus é maravilhoso. Porque aí... Minha mãe lá. Depois, eu fui. Fiquei lá. A gente tava na casa de meu tio. Meu pai ficou aqui. Ele só foi pra lá nas férias. Esse tempo durou um ano. No final de 2006, a gente voltou, né? Porque aí... Meu pai chegou e falou... Ó, venha pra cá. Vamos... Consegui tudo de novo, né? E aí... A gente veio. Quando a gente chegou aqui, meu pai... Tinha uma surpresa, né? Ele chegou e... Chamou a gente. Aí... Pra o condomínio onde a gente tá, né? Morando hoje. Ele chegou e falou... Ó, e aí? O que é que achou da casa aqui? Aí, minha mãe... Não, é boa. Tal. Muito boa. Aí, ele chegou, pegou a chave e falou... Ó, é nossa. Que legal. Ele tinha ganho. Ele ganhou, né? Que legal. Ele ganhou. Ele falou, é nossa. Aí, minha mãe começou a chorar. Aí... Fiquei muito feliz. Certo? E... No início de 2007... Foi onde eu comecei a trabalhar mesmo. Carteira assinada. Que foi o meu primeiro emprego. Que eu tô até hoje. Certo? Que, no caso, é no McDonald's. Ó, é propaganda, hein? É, eu tô lá desde 2007. É, meu primeiro emprego lá. Certo? Aí... Eu lembro até hoje. Assim, a trajetória eu sempre lembro, né? Porque quando você começa aí de baixo e consegue ir crescendo com todo esforço, você sempre lembra, nunca esquece do início, né? Sim, exatamente. E foi tenso, porque no início eu lembro que a gente entrou aqui nessa casa que a gente tá hoje. A gente tinha só um tapete. Um tapete, um rack e uma televisão. Só que tudo emprestado. Era do meu tio que ele emprestou, né? Porque aí tu falou, não, não vamos pra casa ninguém, não. Vamos ficar aqui e vamos começar. Aí, quando eu entrei no 2007 no Mag, né? Comecei a trabalhar. Pronto. E foi daí que foi começando a crescer as coisas. Só que aí eu já não pensava assim tanto no videogame, né? Assim, pensava um pouco menos. Mas o principal era ter as coisas dentro de casa, pra poder ter tudo aquilo de novo, né? E aí foi indo, foi indo. Aí depois eu comecei, arranjei outro trabalho, certo? Só que era contrato, né? Porque como tava de carteira assinada, eu trabalhava pela manhã, no caso do MEC, de sete às quatro. E só chegava em casa, tomava banho rapidinho e já ia pro outro. Que aí no outro era de seis às dez. Que eu trabalhava como um oficial administrativo na escola. Pra poder ter uma renda melhor, pra poder conseguir as coisas. Meu pai correndo de um lado, minha mãe do outro. E aí a gente foi conseguindo, conseguindo. Graças a Deus foi tendo tudo do jeito que a rede queria. Só que aquele sonho do videogame ficou um pouco menos, como eu falei. E há uns cinco, cinco pra seis anos atrás. E aí apareceu outro problema em relação à saúde de minha mãe, né? Que tá até hoje. No caso, ela tava sentindo umas dores, né? Pela parte da barriga e tal. Ela foi no médico, no hospital. Aí fez o exame e apareceu que os rins dela estavam parados. Meu Deus. Né? É tanto... Aí, do jeito que ela... O que que ela tem, a sua mãe? Então, no caso, hoje, os dois rins dela é parado. Hoje, ela faz hemodiálise. Faz hemodiálise. É. Mas o... Será... Bom... Qual foi o diagnóstico? O que que eles colocaram? Vixe, nem lembro agora, viu? Porque... Você falou que a garganta dela... Ela tinha um problema que tava fechando, né? Isso aí. Graças a Deus, conseguiu fazer todo o tratamento. E... Porque a minha mãe, ela é uma mulher de fé, né? Ela sempre ora... Cara, será que a sua mãe não tem chagas? Ixi, nem sei. Porque assim... Mano, porque, olha... Sei lá, falem isso aí. O que você foi falando foi lembrando da minha avó, cara. A minha avó, ela teve um... Ela teve a doença de chagas. Mas só que ninguém conseguiu identificar. Porque o dela não foi pro coração. Ficou na garganta. E... E é... E é também um dos sintomas. Só que não é o mais comum. Então, por isso que é difícil identificar. Mas quando identificou... Aí deu uma sobrevida pra ela, entendeu? E ela também teve problema nos rins. Então, às vezes tudo isso pode ser... Pode ser doença de chagas, cara. Fala pra... Dá um toque no médico, quem sabe? Aí o tratamento muda. E as coisas podem... Ela pode ter uma sobrevida super boa depois. disso, cara. É... Porque assim, não sei, né? Porque assim, não passou muito pela cabeça da gente isso. Porque assim, depois, em relação à garganta, ela começou a sentir bem. Foi... Aí... Assim, aquela coisa. Ficou bem, né? E... Esqueceu. Aí foi quando apareceu isso. É tanto que o médico, ele fez um exame. Quando apareceu aquilo, ele fez de novo. Porque ele achou que... Como é que aconteceu isso? Você até que tá... Porque ela chegou com dor e tal. Mas depois ela ficou bem. Aí depois, quando foi ver, os dois pararam e... Foi complicado. É tanto que... Ela faz a modiálise, no caso, toda segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira é mais complicado. Porque o sábado e domingo ela fica sem fazer, né? Por causa do final de semana. Fica dois dias a mais sem fazer. Mas os outros dias... Tem semanas que ela vem bem. Tem outras que não. Mas, graças a Deus, é complicado. Mas, com fé em Deus, ela vai sair dessa. E... Vamos seguir. E... Sobre o videogame, né? Voltando aí o videogame. Falei um pouquinho lá. Eu fui, eu nunca tive. Eu jogava aí, eu fui pro PS1. Playstation 1. Jogava muito futebol. Era futebol. Jogava muito futebol. Mas nunca esquecia do... Do Fórmula 1. De carro, jogava Gran Turismo. Gran Turismo. É... Tinha Fórmula Indy. Se eu não me engano, eu não lembro. Fórmula Indy. Era show de bola. Adorava o Fórmula Indy. A Fórmula Indy era muito massa. Era muito bom. Eu lembro até hoje que tinha a pista que era, se eu não me engano, era do aeroporto. Aí... É... Tem uma curva que é bem fechada. Quando eu aprendi a fazer no cavalo de pau, eu só fazia ela no cavalo de pau. Era bem legal. E... Foi indo aí no Playstation 1. Jogava muito futebol. Mais do que até... No caso de carro. É tanto que... Tinha os times da locadora, né? Para disputar campeonatos. Assim com as outras locadoras. E eu estava sempre no meio, né? Dos caras, né? Jogando futebol. Só que... Aí depois teve o PS2. Aí também fui jogando. Sempre locadora. Nunca... Nunca tive não, né? Videogame. Aí jogava um pouco... Fórmula 1 também. E aí, quando chegou o Playstation 3, o PS3. Aí foi quando eu dei aquela parada. Não segui no PS3. Eu ficava mais no PS2. Aí ficava até no PS1. Jogava Nintendo. Todos os outros, mas não ia para o PS3. Entendi. Aí... Até chegar o PS4. Aí eu fiquei esse tempo todo parado. Depois eu parei um pouco mais de... De videogame e tal. Essas coisas. Aí... Foi quando... Em 2016. Chegamos a 2016. E... Aí... Minha noiva, né? Agora, né? No ano de 2016. A gente conversando. Aí chegava aniversário. 2015, né? Chegava aniversário. Cheguei a Natal. Ano novo. Aí ficava aquela coisa. Quando chegou no ano de 2016. Aí... Ela comprou um PS4. E me deu de presente. Porque eu falei que era um sonho que eu tinha, né? Ela me deu de presente. O PS4. Casa. Casa. Pode casar. Mulher que dá playstation pode casar. E aí? Rapaz. Ela me deu o PS4. Aí eu ia falar o quê? Vou casar. Porque dando esse presente é o presente, né? Só que depois que ela me deu esse presente. Depois de alguns meses. Ela viu. Foi a... Pior besteira que eu fiz. Mas foi. Pense na briga. Quando é para ter corrida. Oh. Assim, ó. Porque aí é tanto que ela chegou e fez um trato. Foi eu querer fazer um trato comigo. Ó. Você só corre na terça. Porque é o dia da... Das corridas, né? No caso, a princípio do Mundial. Você só corre nas terças. Ah, não. Vai ter outro campeonato aqui. Que o pessoal... Não. Aí briga aquelas coisas. Aí... Mas... Aí eu... E como é que eu vou treinar? Treina no dia da corrida. Eu falei. Não tem como. Aí você vai me quebrar. Ah, mas foi uma briga, viu? Até hoje rola as brigas, viu? Como que ela chama? Jéssica. Jéssica. Jéssica, Anny. Minha querida amiga. Deixa o homem treinar. O homem tem talento. O cara foi campeão. O cara anda demais. Deixa ele. Você vai ver. Ele joga. Fica feliz. Fica tranquilo. Joga todo o estresse do dia pra fora. Pra depois ir com todo o amor. Pra ficar contigo, viu? Jéssica, Anny. Querida. Tamo junto. Incentiva o menino aí. Depois você pega só esse pedacinho. manda pra ela. Pra ela aqui, ó. Não mais, né? Levanta o microfone aí. Foi até engraçado. Porque ela, há uns tempos, veio falando em questão de casamento. Essas coisas, né? Aí ela veio falar na brincadeira. Ela chegou e falou assim. Não. A gente já tem a televisão, tal. Eu falei. Não. Mas a gente tem que ter outra. Porque essa aí, você já sabe de quem é, né? É dele ali. Olha ali o menino. Aí ela falou. Não. Vamos começar com essa. Aí pronto. Aí ela chegou e falou algo relacionado a jogo, né? Não. Mas você vai jogar menos. Aí eu falei. Tá vendo aí? Por causa disso. A gente não tá casado ainda, viu? Aí eu falei. Eu só defendo você. Se você ficar falando desse jeito, vai demorar demais. Até hoje. Levanta o microfone aí. Opa. Até hoje. A única corrida. A única corrida. Que eu não assisti. Que eu fui lá e assisti de novo. Foi o grande prêmio do Canadá. Do mundial desse ano. Porque. Eu tinha treinado bem. Eu peguei a RBR. E. Eu lembro que o Léo Maltz pegou a RBR. Aí eu consegui treinar bem. Aí no qual eu fiquei. Ele ficou na minha frente. Acho que se eu não me engano. Foi um décimo. Ele ficou um décimo na minha frente. Eu falei. Poxa velho. Eu fiquei um décimo atrás dele. O cara anda demais. Então eu tô bem. Aí o que foi que aconteceu? Eu tava ali concentrado. Aí deu a largada. Larguei bem. Não toquei em ninguém. Quando eu vou finalizar. Tô próximo de finalizar. O primeiro setor. Na primeira volta. Ela atravessa na minha frente. E me dá um cheiro. Imagina o que aconteceu. Perdi a freada. Dei um toque. Bati no carro do Rafa. Do Rafael Chaves. Chavinho. Perdi meu bico. Desconcentrei. Na hora. Fiquei irritado na hora. Não. A concentração. Foi tenso. Mas o cheiro vale. O cheiro vale. Rapaz. Não. O cheiro vale. Mas. Eu tava tão bem. Tava tão bem treinado com essa prova. Que ela chegou e me deu esse cheiro. Meu irmão. Eu fiquei pirado na hora. Deu raiva na hora. Fiquei triste. Rapaz. Mas é assim. Bom. Conversa com ela. Rapaz. Você diz. Ó. Quando eu estiver correndo. Não tô aqui. É como se não tivesse. Ó. Quer uma dica boa? Você bebe? Não. 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 Só. Água e refrigerante. E suco. Fala pra ela. Fala pra ela isso. Acho que eu vou começar a beber. Beber. Aí ela bebe. Beba. Não. Mas calma. Eu vou começar a beber. E vou jogar bola com a galera. De segunda. Quarta. E quinta. À noite. Você vai ver que ela vai. Então pode jogar a Fórmula 1. Que é melhor. Vai. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Fala que você vai começar a beber. E vai começar a jogar bola com a galera. Que ela vai. Não. Pode ficar aqui jogando a Fórmula 1. Que é melhor. Rapaz. Teve umas. As vezes que ela chegou e fez o que. Aí ela começou a ficar doente na segunda. Aí eu falei. Olha. Se for ficar doente. Trata de se recuperar logo na segunda. Porque na terça eu tenho corrida. Aí ela. Como é que é. Ué. Toma logo. Repede. Se quiser ir ao hospital. A gente vai. Vai na segunda. Dá terça não. Não dá não. Aí. Próximo da corrida. Ela chegou e falou. Estava sentindo mal. Falei. Toma o remédio e relaxa. Quando acabar a gente vai ao médico. Assim eu fico brincando com ela. Show de bola. Jéssica, Anny. Aquele abraço. Tamo junto. A reality aqui. Torcendo pelo casamento de vocês. Quando você casar. Manda aquelas fotinhas para nós. Tamo aqui torcendo. Mas. Compra outra TV. Porque. Senão vai complicar. É mesmo. Mano. Mas. Bom. Vamos lá. Daí. Depois dessa. Ganhou o Playstation 4. E aí começou a treinar. Quando que você começou a jogar online. Quando que você foi. Caraca. Vai dar para jogar online. Então. Foi. Quando eu ganhei o PS4. Foi em 2016. Né. Aí. Meu primeiro jogo. Assim. Pela manhã. Eu. Eu consegui. Pela OLX. Comprar o FIFA 16. E. Pela tarde. Eu consegui comprar. O. Fórmula 1 16. Porque eu falei. Eu tenho o FIFA. Mas eu não posso deixar de ter Fórmula 1. Né. Aí. Tá certo. Em 2016. Aí. Eu começava a jogar FIFA. Até o rapaz. A tarde. Pela manhã. Né. Vamos supor. Eu ganhei. Pela manhã. Passei a manhã toda. Jogando FIFA. Né. Para a rapaz. 16. E aí. A tarde. No finalzinho da tarde. O cara. Também na OLX. Né. Ele chegou e. Me vendeu. Fórmula 1 16. Novinho. Né. Aí. Ele falou que. Não conseguia jogar. Eu falei. Rapaz. É difícil assim. Aí. Ele só. Não. Não. É. Tudo bem. Pronto. Aí. Depois. Só jogando. Fórmula 1 16. E aí. Ainda não. Não tinha. Jogado online. Aí. Tinha lá. Plus. De um mês. Três meses. Um ano. Tal. Aí. Eu falei. Rapaz. Pronto. A primeira. A primeira. Por isso que eu peguei. A PSN. No caso. Né. Eu paguei para três meses. Aí. Três meses. Aí. Eu colocava. Online. Né. No multiplayer. E aí. Eu tive a sorte. De encontrar. Os primeiros amigos online. Né. Que até hoje. Converso. E sempre. Tamo junto. Aí. Nunca. Esqueço deles. Delis. A gente sempre conversa. Até hoje. Que no caso. Foi o. Rubão. Nome conhecido. É Rubens Medina. No caso. O nome dele. Ele. Acho que ele é cantor. Cantor profissional. Rubens Medina. No caso. Era Rubão Medina. O dele. Aí. Essa galera. O Bruno Sena Aragão. Aí. Tinha o Tales. Tinha o. O Maca Doideira. Tinha Aquiles. Vou falando os nomes. Tinha Aquiles. Aí. Tinha o. Batista Araújo. Antes era Panta. Panta Leão. Aí. Colocou Batista Araújo. Porque o Panta Leão. Era da. Acho que era da filha dele. Ele jogava no ID dela. Pra brincar com o pessoal. Né. Aí. Tinha esse. Aí. Tinha o Luiz Sanches. Que é um Paraguaio. Ele é do Paraguai mesmo. Luiz Sanches. Tinha o Leandro Amaral. Emerson. André Litz. Tinha o Tavares. Que. Meu amigo até hoje. Foi um dos caras que. Assim. Ele. Ele sempre correu muito. Sempre andou demais. Mas eu sempre ficava olhando. Meu Deus. Rapaz. Eu quero um dia andar que nem ele aí. Mas aí. Tem ele. Deixa eu ver. Viu. Pra não esquecer de ninguém. Tem o Cauã. Tem ele. Cauã. E. Acho que só. É tanto que. Aí. Eu fiz essa amizade. Depois eles foram. Falando mais. Sobre. Os campeonatos que tinha. Quem falava mais. Era o Tavares. Que tava mais por dentro. Aí. Tinha. Cauã. Que também. Tava mais por dentro. Aí. Eu nunca imaginei. O que tinha por trás disso. No caso. O AV. Né. No caso. O online. Isso tudo que é hoje. Eu nunca imaginei. Imaginava. Né. É tanto que. Quando. Entrava na Paraguai. Conversava com o pessoal. O pessoal dizia que. Tantos anos. Dessutando o campeonato. No AV. Aí. Pra mim. Tudo foi novo. Era tudo novo. Né. E aí. É tanto que. O primeiro campeonato. Que eu participei. Assim. Foi justamente. Com esses. Com os amigos. Assim. Não tinha nada de transmissão. Não tinha essas coisas. Não. A gente se juntou. Fez um grupo no Zap. Falou. Vamos fazer um campeonato. Entre amigos. A gente. Então. Vamos. A gente jogava todo domingo. Às nove da manhã. Aí. Brincando esse campeonato. É tanto que. Aí. Eu fui. Fui até vice campeão. Né. Perdi pro Bruno. No Senna. Bruno Senna Aragão. Anda muito. Espero um dia trazer ele. Pra reality. Esses caras tudo pra reality. Tipo. O estrago aí. O cara anda muito. O menino anda muito. Até. Eu treino com ele até hoje. Ele é meu parceiro aí. Assim. De treino. Quando a gente. Um precisa do outro. A gente sempre treina. Um ajuda o outro. Ele mais me ajuda. Né. Porque ele anda mais que eu. Sempre andou mais que eu. Até hoje. Mas um dia. Chego lá. Aí. Acho que foi esse. Foi o meu primeiro campeonato. Brincando com eles. E. Depois. Eu participei de um campeonato. Que foi da. Do Rodrigo. Né. Rodrigo Mortiça. Ele é conhecido. Rodrigo Mortiça. No caso. Foi da liga. Acho que. Mortiça. Né. Que ele me convidou. Aí. Eu participei do campeonato. Junto com. Outras pessoas. Eu tive a sorte. E o prazer de entrar nessa liga. Que foi daí. Que eu conheci o. Christophe. Christophe. Meu parceiro. Amigo. Super gente boa. Conheci ele. Nessa liga. Conheci. Também. O Rafael. No caso. O Andark. Rafael Andark. Ele anda demais. Certo. O Andark. E entre outros aí. Que. Tem amizade até hoje. E. Foi daí que eu fui começando. Né. A brincar com o pessoal. Só que. Mesmo disponível. Esses campeonatos. Esses campeonatos. Assim. Eu não imaginava. Que tinha. Por trás. Que. É bem. Bem bacana. É muito legal. O que tem. Por trás disso. Hoje. Só que. Eu sempre jogando. Com assistência. E os cara. Assim. Os cara rápido. Né. Para fazer aquilo. Lá. E eu. Meu Deus do céu. Como é. Quando é. Que eu vou chegar a isso. Mas. Foi isso aí. Aí. Depois. Eu tive. A sorte. Né. E o prazer. Também. De conhecer. Quem? Faiog. Ah. Além da do Aver. Grande abraço. Faiog. Faiog. É show de bola. Quem conhece ele. Rapaz. Não tem nem o que dizer. É. Sensacional. Aí. Ele me convidou. Né. Ó. Tem um campeonato. Tá. Tá lá. Da reality. Pronto. E aí. Topa. Aí. Eu. Bora. Só que aí. Eu perguntei pra ele. Né. Das assistências. Né. Aí. Eu não lembro. Se ele chegou. E falou alguma coisa. Não. Pode correr. Tá. Alguma coisa. Só que o meu maior problema. Era assistência de freio. Né. Aí. Ele chegou. E aí. Vai. Vamos. Pronto. Aí. Me colocou na reality. Certo. Me convidou. Eu entrei. E aí. O Thiago. Veio conversar comigo. Pra poder. Participar do primeiro campeonato. Primeiro campeonato. Foi no 16. Foi no 16. Aí. Quem foi campeão. Foi o Mauro. Mauro. Eu. Não. Foi no. Foi no. Foi no 16. Não. 18. Né. Foi no 18. 18. 17. 17. 18. É. 17. 17. Isso. Foi o campeão. Mauro. Eu. Que achei. A disputa final. Foi ele. Salviano. Se não me engano. Aí. Tinha ele lá. Né. Aí. Quando. Eu cheguei. O engraçado. Foi porque aí. Eu perguntei ao Thiago. Né. Aí. Ele. Ó. Isso aqui. Me explicando. Beleza. Eu passo lá. Número da conta. Tudo direitinho. Aí. É tanto que eu tenho as conversas aqui. Né. Eu com o Thiago. Né. Imagine eu. Implorando pra ele. Pra liberar a assistência. Rapaz. Foi. 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 Foi bem engraçado. Na época. Né. Aí. Ele chegou. Tentei aqui. Né. Aí. Deixa eu só ler rapidinho. Aí. Eu. Muito. Muito bem. Parabéns. Pra equipe reality. E tal. Aí. Quando não puder. Me passa. Saiu o Thiago. As assistências são liberadas. Aí. Ele mandou um áudio. Né. Dizendo que. Explicando algumas assistências. Que eram liberadas. E aí. Eu chego e pergunto. Aí. Não. Beleza. É porque. Eu ando com assistência de freio média. No mínimo. Ali. Médio. Né. Aí. Ele mandou um áudio. Eu falei. Não entendi direito. Então. As assistências de freio liberadas. Aí. Pode colocar do jeito que preferir. Né. Isso. O controle de tração também. Né. Aí. Eu falei. O controle de tração até aqui. Não tem problema. Porque. Como anda assim. Com assistência de freio. Aí. Segura um pouco. Né. Aí. Dá até para andar sem controle de tração. Aí. Quando ele me mandou um áudio. Ele me mandou um áudio. Dizendo. Que. As assistências de freio. Não podia. E depois que. Aí eu fiquei naquela. Meu Deus. Então. Não vou participar do campeonato. Não. Só que aí eu fiquei naquela. Não. Mas eu já dei a minha palavra. Faiol. Que. É o nome de Faiol. Né. Que ele me indicou. Então. Não vou fazer feio. Eu vou. Vamos ver né. O que é que dá. Aí. Aí eu pedi para ele. Será que não tem como liberar não assistência de freio. Por favor. Aí ele dizendo. Não tem como liberar assistência de freio. Devido a isso. A categoria é isso. Aí eu por favor. Libere. Eu entendo. Aí. Ele deixaria liberado. Só andaria de assistência de freio. Quem quisesse. No caso. Eu andaria. Com assistência de freio. Porque o restante. Já anda sem. Aí ele. Explicando. Dizendo. Eu por favor. Veja com o diretor. Que abre o lobby. Me ajuda aí. Por favor. Diga que eu estou implorando. Diga que eu estou implorando. Para ele. Por favor. Aí ele me explicou. Dizendo que não podia. Aí eu. Então tá bom. Porque. Teve um treino. Que eu fui treinar com o pessoal. Antes disso né. O pessoal da. Que ia disputar o campeonato. Que ele. Acho que esqueceu. E deixou a assistência de freio liberada. Aí. Eu consegui né. Pá pá. Fazendo lá as voltinhas. Quando pensa que não. No campeonato. Aí ele. Fechou lá. Aí eu passei reto. Para ir pegando o jeito. No campeonato. Quando pensa que não. Fui pegando o jeito. No campeonato. No campeonato. E aí foi. É tanto que. Aqui é o nome dos pilotos. Tinha lá. Tinha lá. Porque foi. Foi bem legal. Foi engraçado. Aí. Aí dei. Mudei lá. Pronto. Aí eu fui pro campeonato. Fiquei do meio. Fiquei no meio. Até que fiquei legal né. Acho que fiquei ali. Entre os dez. Se não me engano. Primeiro campeonato. Aí no segundo. Aí eu já fui melhorzinho. Eu consegui ficar ali. Entre os cinco. Aí. Quando. Pensa. É. Nos campeonatos. Aí. Quando pensa que não. Aí eu consigo a minha primeira vitória né. Que foi. No. No Canadá. McLaren. A dupla era eu e o Thiago Arento. O Thiago Arento foi campeão. A gente foi campeão nos construtores. Sim. É. Olha o troféu aí. Olha o troféu bonito hein. A primeira vitória. Ó. Vai chegar o troféu aí cara. Opa. Fica feliz. Aí. A primeira vitória né. Aí. Foi. Fiquei muito feliz. Porque foi desempenho igual ainda. Desempenho igual. Aí eu. Poxa. Eu tô melhorando. Ainda bem. Aí eu falei ó. No próximo mundial. Eu vou treinar. E vou vir com tudo. Aí. O que é que acontece. Aí o Thiago fala. Você vai para a expert. Câmbio manual. Aí eu falei. Não meu Deus. Não faça isso comigo não. Pelo amor de Deus. Faça isso comigo não. Aí eu começo a fazer o que? Chorar de novo. Aí eu vou. É. Eu vou chorar de novo. Rapaz. Aí eu vou chorar de novo pro Thiago. Thiago. Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo não. Eu tô aprendendo. Aí ele. Não. Você vai pra isso. Tá. Tá. Rapaz. Eu vou aprender câmbio manual. Vou correr. Vou ficar lá atrás de novo. Aí. Comprei o volante. Aí eu comecei o campeonato. Câmbio manual. Porque ó. Imagine. Olha a minha configuração. De controle. Acelero no X. No X? É. Ó. Repara essa configuração. Acelero no X. Freio no quadrado. Controlo o carro na seta. Na seta? Isso. Não é no analógico. É na seta. Ah. Subo marcha no R1. Aí tudo bem. Desço marcha no L2. Aí. Olho pra trás. No. No R2. Era todo misturado. A minha. Minha. Minha configuração. Porque assim. Quando eu jogava no Play. No Play 1. Play 2. Gran Turismo. Nerd for Speed. Aí eu fazia o que? Acelerava no X. Né. Nunca. Nunca imaginei. Essas coisas de configuração. Eu ia do jeito que o jogo dava. Aí. Ia brincando. Pronto. Aí eu fui pro. Pro volante. Eu comprei o volante. Pra aprender. Pra jogar o mundial. Porque já que botou. Você vai aprender o manual. Então. Vou aprender logo os dois. E ver o que dá. No início. Foi complicado. Eu corri. Até. A minha primeira etapa no volante. Foi na Espanha. Certo. E. Quero ressaltar sim. Aproveitar e deixar um grande abraço. Ao Tancredo Araújo. Certo. Que foi um cara muito importante. Pra que eu pudesse. Andar legal. Como eu estou andando hoje. Porque ele foi a primeira pessoa. Que. Pediu um vídeo pra mim. É tanto que. Nos podcasts. Eu sempre lembro. Porque. É do início que. Que a gente sempre tem que lembrar. Do meio. E do fim também. Mas o início é muito importante. É tanto que ele estava numa live. Estava numa live. Várias pessoas lá. Aí eu cheguei e falei. Ó. Isso. Expliquei a situação pra ele. Falei. Ele falou. Me adicione então. Aí eu adicionei ele. Falei. Eu posso conversar com você. Ele pode. Mas quem era o Tancredo Araújo? Então. O Tancredo Araújo. Ele é piloto virtual também. Ele também narra. Anda muito bem. Ele tem até um canal dele aí. Ele sempre dá dicas. Ele tem um canal de dicas. Show de bola. Explicando. É bem legal cara. Ele é super gente boa. Aí. Quando eu conversei com ele. Passei a situação. Cara. Minha primeira corrida no volante. Eu estou na Espanha. Praticamente. Quando eu vou fazer a curva. Eu paro. Olho se vem alguém. E vou. Pra você ver a situação. Assim. Jeito de falar né. Porque. Muito devagar na curva. Aí. Não conseguia controlar o carro direito. Tal. Aí. Eu achei que ele ia falar assim. Ó. Tem uns vídeos meus. Tal. Você assiste lá. Ver isso. Tal. Mas não. Ele chegou e falou. Grava uma volta sua. E manda pra mim. O que eu puder fazer. Pra ele ajudar. Eu vou lhe ajudar. Aí. Eu fiz a volta. Aí ele falou. Melhora na entrada. Melhora aqui na saída. Faz isso. Certo. Aí eu fui fazendo. Aí eu fui melhorando. Ó. Eu melhorei um pouco. Pronto. Agora você faz isso. Ele foi um professor né. Até isso eu tive sorte. Show de bola. É. Aí ele. Me explicou isso. Fui fazendo isso. É tanto que no GP da Espanha. É. Foi seco. Chuva. Só que eu consegui finalizar a prova. Se eu não me engano. Eu cheguei em último. Mas. Sabe aquele último. Que você fica feliz. Sim. Você ter concluído a prova. Que legal. Cara. Eu fiquei muito feliz. Porque eu terminei a minha primeira prova no volante. O objetivo era finalizar a prova. E. Eu consegui. Finalizei a prova. Muito feliz. E aí chegou. Mônaco. Quando chegou. Mônaco. Aí ele também me passou umas dicas. É fazendo isso. Que você vai melhorando. Pronto. Aí eu fui treinando. Treinei. Treinei. Porque assim. Antes da Espanha. Acho que. Eu peguei o que? Duas semanas para treinar para a Espanha. Porque até antes eu jogava no controle. Porque o início da primeira semana. Eu fui jogando. Jogando. E eu via que não saia nada. Eu falei. Ó. Vou vender esse negócio. Vou jogar no controle. Porque eu acho que não vai dar não. E aí. Fui insistindo. E consegui. Aí chegou. Em Mônaco. Foi. XP Cards. Acho que foi o. Único carro assim. Que eu peguei. Acho que legalzinho né. Porque eu peguei uma Haas. Nos outros XP Cards. O David. Ele sempre me deu a Toro Rosso. Filha da mãe. Só me dá a Toro Rosso. Ele pega a Toro Rosso. Caio. Toro Rosso. Caio. Aí. Eu falei. Rapaz. Eu vou descontar. Eu vou descontar. Você vai pegar a Toro Rosso também. Aí eu acabei dando um RBR para ele. Ó. Você. Eu vou ficar de boa. Eu vou dar um RBR. Aí. O objetivo de Mônaco era. Mesma coisa. Finalizar a prova. Acho que. Foi uma das melhores. Assim né. Para o início. Eu cheguei em quarto. De Haas. Em Mônaco. Consegui finalizar a prova. Muito feliz. Muito feliz. Acho que eu fiquei muito feliz mesmo. Foi daí que eu. Cheguei e falei. Ó. Acho que dava para sair alguma coisa. Treinar bem. E. Foi muito legal. Fiquei muito feliz. Em Mônaco. E aí eu fui. Para falar. Então. E esse. Bom. Isso. Era a parte inicial do campeonato. Você com todas as mudanças. Mudou de categoria. Mudança. De. A dificuldade aumentando na tocada. E a dificuldade de pegar. Um volante. Algo novo. Antes de ocorrer de controle. Bom. É. Tirando as assistências. E tudo mais. Você pega um volante. Qual o volante é o seu? É um G29. G29. É. É o melhor volante que tem de entrada. E. E. E aí você começa a ter bons resultados. Isso que é interessante. O quanto que você evoluiu rápido. Caio. É impressionante a sua evolução. Me. Me fala um pouco. Eu. Eu estou aqui com. Com. O Profession aberto. Mas aí já é o mês 8. Porque. No. No. Mundial Pro. Só para. Só para a gente ter uma noção aqui do. Você está. Em qual posição no Mundial? No Mundial. Eu estou em nono. É. O Mundial Expert. Que você está. Isso. Deve ser. Nono. Você. Em nono colocado. Então vamos ver. Você começa a ter. Alguns bons resultados. Você tem. Você tem. Essa quarta posição. Aí você. Tem uma sexta posição na Alemanha. Uma sexta posição. Em Singapura. E agora você ficou em oitavo colocado no Estados Unidos. Quer dizer. Você tem uma dificuldade ainda com algumas. Algumas. Como eu posso dizer. Assistências. No Pro. Você usa. Você usa as assistências ou você não usa? No Profession. Então. No caso. No Profession. Eu ando do mesmo jeito que a Expert agora. No caso. Eu ando câmbio manual. No caso. De assistência. Eu uso o que? Eu uso o traçado médio. O ABS. E a linha. Show. E aí. Olha que interessante. Isso te fez você evoluir bastante na categoria que você estava. No mundial os resultados não estão chegando ali a um pódio. Alguma coisa assim. Por quê? O que você acha que está acontecendo ali, Caio? Assim. Queira que não. Os caras da Expert andam muito. Só que. Eu acho que às vezes eu tenho um zazá. Um pouquinho de azar. Eu acho que essa mesmo. Essa prova agora dos Estados Unidos. Eu acho que dá para chegar em terceiro. Porque assim. O Jorge e o Léo andaram demais, né? E devido a algumas coisas que aconteceram na prova. Porque assim. Eu tive. Eu rodei. Teve um toquezinho assim com o arengue. Que foi um vacilozinho. Aí eu acabei rodando. E teve. E eu rodei mais duas vezes que foi erro meu. É tanto que. Aí complica. É tanto que eu estava inseguro. Acho que de fazer. Tinha duas curvas. Nos Estados Unidos. Que eu estava toda hora. Eu estava dando uma distracionada. Aí eu ficava meio. Com medo de rodar. Aí é tanto que eu acabei rodando. Porque eu estava com um ritmo muito bom. No início eu estava meio assim. Mas depois eu consegui. Ter um ritmo muito bom. E acho que foi mais questão de azar. Acho que teve um pouquinho de azar. Mas é isso aí. Foi tanto que cheguei oitavo. Mesmo assim fiquei muito feliz. Pelo oitavo lugar. Porque eu percebi que andei bem. Certo? Nos Estados Unidos. As vezes o resultado não quer dizer que a pessoa não andou bem. As vezes a pessoa pode chegar lá em quarto. Devido a várias coisas que aconteceu. E tem outros que podem chegar um pouquinho mais atrás. Mas teve umas recuperações. No caso uma recuperação bem significativa no campeonato. Tanto na corrida. Mas assim. Acho que todos os resultados. Certo? Do Mundial. Tanto chegando um pouco mais na frente. Ou até mesmo chegando atrás. Eu fico sempre muito feliz. Acho que a única foi Canadá mesmo. Devido ao cheiro. Mas vamos lá. Chega o Professional. Primeiro você é convidado. Para participar do Professional. E aceita pegar uma Mercedes. Quer dizer. Pressão maior. Não tem. Tem que pegar a Mercedes. Quem pega a Mercedes tem que correr para ser campeão. E aí cara. Como é que foi? Me conta como é que foi essa história. O convite. E receber a Mercedes. Nessa empreitada do Professional. Então. Assim. O primeiro que entrou em contato comigo foi o Wesley. Wesley. Um grande abraço Wesley. Já aproveitando. Ao presidente. Aos presidentes Wesley. Ao Gabriel Arruda. E o Tony. O Wesley entrou em contato comigo. E. Ah não. Antes do Wesley. Se não me engano foi o Fayol. Desculpa. Oi. O Fayol. Entrou em contato comigo. Aí. Eu falei. O Fayol. O meu maior problema é o horário de trabalho. Certo. O maior problema é o horário de trabalho. Porque eu trabalho um pouco mais à noite. Tal. Aí ele falou. Vê aí. O que você pode fazer. Vamos. Tentar colocar você aí. Que. Eu quero colocar você. Né. No caso. Pronto. Tá certo. Então. Vou ver. Só que aí. Eu não tinha uma resposta certa. Tá. E aí. Eu também não queria falar. Olha. Eu vou. Eu vou correr. E depois chegar na hora. Ter problema. E correr um. Ou não poder correr. Aí. Fui sincero com o Fayol também. Aí ele chegou e falou. Então. Eu vou colocar. Outra pessoa então. Mas. Fico no aguardo até tal data. Pronto. Que aí. Eu ia tentar resolver. É tanto que. O pessoal do trabalho. Falou que. Ó. Não tem como. Mudar o seu horário. Devido a algumas coisas. Aí. Eu passei com o Fayol. Né. Aí. Eu falei. Ah. Beleza. Então. Aí. Logo em seguida. Depois de. Passou. Passado o tempo. Tal. Aí. O. Como eu disse. O Wesley entrou em contato comigo. Aí. Falou. Caio. E aí. Tem interesse. Será que dá. Aí. Eu falei. Ó. Meu maior. Eu expliquei também. Meu maior problema. É o horário de trabalho. E aí. Ele chegou e falou. Então. Vamos esperar tal dia. Vamos esperar até tanto. E aí. Aí. Eu fui tentando. Tentando. Aí. Eu consegui. Né. Consegui. O. O horário das corridas. Para poder correr. Eu falei para ele. Aí. Ele. Então. Fechou. Então. Vai ser você. E o. Fernando Schreiber. Abraço Schreiber. Aí. E aí. Eu até conversei com o David. Né. Aí. Sempre conversa. Meu parceiro. O David. Meu amigo. Aí. Ele chegou e falou. É pressão. Filho. Você vai estar na Mercedes. Então. O pessoal vai querer resultado. Então. Para que isso aconteça. Então. Você vai ter que treinar. Aí. Vamos treinar. Então. E foi daí que eu. Comecei a treinar bem. Para poder representar bem. A Mercedes. Para poder ir bem. Para os presidentes. Para poder. Sei lá. Acho que. Ser campeão. Consegui algo melhor. Ser campeão. E aí. E aí. Cara. Me chega. Essa primeira etapa. Em Spa. Franca. O chamo. Uma das corridas mais espetaculares. Que já teve na reality. Você vence essa corrida. Quanto mais sobre essa corrida para a gente. Rapaz. Essa corrida de Spa. Acho que. Foi sensacional. Ó. As corridas do Profession. Todas as corridas. Eu assisto. De novo. Várias vezes. Não só da que eu corro. Certo. Mas assim. Da reality. No caso. Assisto várias vezes. Certo. Pensei. Eu assisto. Eu assisto. De experto. Assisto de tudo. Eu sempre assisto. Eu gosto de assistir. Gosto da transmissão. Gosto de tudo. Que está relacionado. Né. Eu sempre gosto. Eu gosto muito. Aí. Chegou a corrida de Spa. Assim. Como todos sabem. Eu tenho dificuldade na chuva. Sempre. Tento. Mas. Não consigo. Andar bem na chuva. Uma corrida ou outra. Eu vou pegando o jeito. Na hora. Da chuva. Né. Está chovendo ali. Aí. Dou umas duas. Três voltas. Ruim. Quatro. Depois. Se eu conseguir acertar uma curva. Na próxima. Eu vou acertar de novo. E aí. Está certo. Aí. Chega o Qualy. Na chuva. Aí. Eu queria tentar largar. Vamos supor ali. Entre os seis. Largar entre os seis. Né. Tal. Porque aí. No seco. Podia tentar fazer alguma coisa. Eu pedi muito para vir no seco. Né. Aí. A corrida foi no seco. Qual a posição que você larga? Eu larguei. Sexto. Quinto. Se não me engano. Quinto. Quinto. Quinto ou sexto. Aí. Larguei. Consegui largar bem. Certo. Assim. Larguei até bem. Que. Não consegui tocar em ninguém. E tal. Essas coisas. Aí. O. Jack Cloud me passou. Né. Claudio Paulo. Aí. Ele me passou. Aí. Eu consegui fazer o Ruge bem. Fui pegando. Aí. A transmissão ficou em mim. Aí. Oi. Que legal. Aí. Eu fui. Consegui contornar a curva bem. Aí. Consegui passar ele. E daí. Foi bem equilibrado. Porque assim. O. 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 Eu gosto de assistir corrida. E aí. Ficou aquele. Aquela. Corrida muito equilibrada. Ferrari. É. RBR. Mercedes. Ali. Tudo junto. Certo. O. 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 Parabéns Mateus. Andou muito bem o campeonato. Foi show de bola. E aí. Eu passei o Afonso. Certo. Depois fui pra cima do João Renato. Só que aí depois eu dou uma distracionada. E o Afonso me passa de novo. Aí rema tudo de novo. Quando eu pensa que não fui passar. Que eu tinha feito a ultrapassagem nele. Aí eu fui tentar pelo mesmo ponto. Acabei dando um topzinho. E. Saindo um pouco da disputa. Né. Que aí ficou o Krischoff. E as duas RBR. E o engraçado. Foi que antes da corrida. Como eu falei. Eu tinha sonhado com safety car. Foi algo que. Eu sonhava com safety car. Tá certo. Acho que vai dar safety car em alguma coisa. Se eu. Só que. Por azar. Quem. Fez com que isso acontecesse. Não safety car. Foi o meu companheiro de equipe. É tanto que agora ele. Brinca na transmissão. Dizendo que. Se não foi combinado. Aí falei. Não. Combinado não. Aí. Consegui parar. Coloquei o pneu. A RBR. Deu uma vaciladinha ali na hora. Que foi até bom. E depois teve o. O toque do Krischoff. E aí. Foi. Ir para cima deles. Estava com o pneu. Bem melhor que o deles. Aí. Fui para cima. Quando eu passei o Afonso. Depois eu fui para cima do. João Renato. E ainda tinha aquela coisa. Né. Três segundos. De punição. Que tinha que abrir para o Afonso. Quando chegou próximo. Acho que na penúltima volta. Aí eu fui. Aí o Fernando Schwerber. Falou. Rapaz. Eu mergulho. E passo o cara. Aí eu falei. Rapaz. Eu vou segurar aqui. Vou poupar o carro. E vou mandar ver na última volta. Aí ele então. Manda ver. Você vai ganhar. Ele me dando aquela moral. Né. Você vai ganhar. E eu. Beleza. Então eu vou lá. Vou para cima. Eu vou ganhar. Aí quando a gente sobe ao Ruge. Subi bem. Consegui passar ele na última volta. E para finalizar aquela última volta. Foi. Foi tenso. Ouviu. Sua narração. Show de bola. Você falando aquilo tudo lá. Tendo que abrir. E. Assim. Eu estava. Como eu disse. Eu estava. Calmo. Na hora. Nervoso ao mesmo tempo. Tremia tudo. Foi sério. Eu acho que foi uma sensação. Assim. Foi. Foi muito emocionante na hora. Porque. Eu fiquei. Passa um bocado de coisa. Será que eu vou ganhar. Porque assim. Quando eu sei ficar. E eu vi que a RBR não parou. Eu falei. Rapaz. Será que. O que eu sonhei. Vai acontecer. Porque assim. Eu fico. Fiquei muito ansioso. Para. Para a estreia. Eu ficava pensando muito. No que podia acontecer. O que não podia. Se podia. Vim a vitória ou não. Aí. Quando eu consegui. Chegar no final. Consegui vencer. Só faltei. Acho que. Chorar. Que a emoção foi grande. Foi demais. Eu me emociono. Eu. Eu sou emotivo mesmo. Eu me emociono. Com as coisas. Que acontece. Fico muito feliz. Alegria demais. Foi isso aí. Foi. Show de bola. Foi um espetáculo. Foi uma corridaça. Quem não viu. Assista. Se não quer assistir a corrida inteira. Assista os melhores momentos. Que é uma corridaça. Espaço foi com a chave. Aí a gente vai para Monza. Você chega na terceira posição. Depois vai para Singapura. Você fica em segundo. Que é o dia que Matheus Gregório falou. Chuva é comigo. E aí ele vai e fez. A corrida espetacularmente. Nessa. Você acaba se dando bem ali. Porque. Você fica em segundo. O Pedro Afonso está em terceiro. E aí é o seguinte. Que coisa linda. Três corridas. Você. Um primeiro. Um terceiro. Um segundo. O Pedro Afonso. Um segundo. Um primeiro. E um terceiro. Exatamente igual. Os três. Igualzinho. 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 Vai para a Rússia. Nesse. Nesse momento. De dois pilotos. Idênticos. Em termos de resultado. Vai para a Rússia. A etapa de número quatro. E aí na Rússia. Você. Doutrina. É uma corrida. Aquelas corridas. Foi embora. É. Aí te deu moral. Ali chegou aquele momento. Agora eu vou ser campeão desse negócio. Como que foi administrar. Todo aquele problema no Japão. Na sequência disso. Rapaz. Assim. Só voltando a Rússia. Acho que a Rússia foi a corrida. Acho que perfeita. Acho que. Foi. Não peguei punição. Foi a corrida onde eu consegui controlar. O carro. Consegui controlar a distância. Consegui controlar. Acho que. Todo equipamento que eu tinha. Botava o carro para andar na hora que tinha. Administrava na hora que tinha que administrar. Acho que. E ir para a Rússia. Acho que eu tinha treinado muito. Muito bem. Eu tinha treinado muito chuva. Porque. O Matheus. Andou muito bem na. Ele é fera na chuva. Eu treinei muito. Acho que treinei muito mais para chuva. Do que para o seco. Eu falei. Se chover. Não vai acontecer aquilo que aconteceu lá. Pode acontecer na pista seguinte. Mas essa aí. O bicho vai pegar. Porque eu tenho treinado muito bem para chuva. E aí. Indo para o Japão. Eu tinha treinado muito bem para o Japão. Porque assim. Eu queria ter treinado mais. Assim. Vários dias. Só que eu não conseguia treinar vários dias. Devido a. Alguns problemas que teve. Só que no dia que eu treinava. Eu treinava bastante tempo. Para o Japão. Eu estava muito bem preparado. Acho que. Mas foi muito bem preparado mesmo. Tanto para chuva. Como para o seco. Do que viesse. Ia dar ruim para quem. Viesse correr contra. Mas. Infelizmente. Eu tive esse problema de conexão. É tanto que. Eu ligava. O videogame em segunda. Qualquer dia. Ele funcionava. E a velocidade. Estava top. Estava boa. Quando chegou na terça. Momentos antes. Eu treinei ainda. A ver. Fiz os testes de conexão. Ajeitei tudo. E estava tudo ok. Aí. Na hora da corrida. Aconteceu aquilo lá. Foi um desespero total. Eu achei que não ia correr. Eu. Foi. Foi horrível. Foi horrível. A gente achou também que você não ia correr. Eu achei. Eu mudei aqui. Tudo. Que podia mudar. A sorte é que tinha. Que aqui em casa. Assim. Assim. Tem duas internets. No caso tem a minha. Que no caso. Que é para o jogo. E tem uma outra. Que é só para. Devido ao telefone. Que fica bem baratinho ali. E tal. E a velocidade é bem fraca mesmo. Aí eu colocava nela. Ela também não funcionava. O desespero foi total. Depois minha mãe olha para mim. E vê o que foi que aconteceu. Ela me vê desesperado. Meu pai também. Aí eles começaram a orar. Orando. Fazendo a oração. Não se acalme. Se acalme. Aí meu pai orando. Vai. Vai dar tudo certo. Tal. Aquela coisa. E eu botava para um lado. E botava para o outro. E nada. E aí. Toda hora mandaram a informação. E o qual. Quanto é que está. Falta quanto. E foi um desespero. A concentração já tinha de boa. Já tinha de ir embora. Certo. Já tinha de ir embora. Tudo. Quando eu consegui entrar. E poder correr. Já estava tremenda. Aí eu tentei relaxar. Respirava. Relaxava. E aí eu fui para a corrida. E. Sabe quando você sente que. Tudo pode acontecer. E. E se acontecer. Vai ser tudo para você. Acho que foi uma sensação ruim. Porque. O pessoal. É engraçado que o pessoal. Só rodava na minha frente. Aí. Se tivesse alguma batida. Alguma coisa. O carro vinha. Em direção ao meu. Tinha um imã. Aí teve um momento. Que eu pego ali a reta. Aí o Thiago Luiz. Ele sai dos box. Aí ele vem assim. Em direção. Assim. No caso. Não digo assim. Em direção a mim. Mas. Foi assim. Atravessando. O meio da pista. Eu passo. É tanto que eu falei para o Schreiber. Schreiber. Será que eu fiz alguma coisa para o Thiago. Porque. Eu passei ele. Será que eu dei algum toquezinho nele. Alguma coisa. Aí ele ficou com raiva de mim. Só que assim. Eu falei assim. Só para. Tentar me acalmar um pouco. Né. Mas. Em momentos assim. Eu achei que. Não iria correr. Foi bem complicado. Acho que. Eu achei que. Em relação ao campeonato. O maior desespero. Tinha sido do Japão. Só que aí. Vem a próxima. Quase me mata do coração. E aí. Aí você chega na sexta posição. Quer dizer. O seu pior resultado. Até então. Você só tinha. Chegado no pódio. Chega em sexto. Descarta esse resultado. E vai para o Brasil. Dependendo só de você. No Brasil. Você chegou na terceira posição. Né. Chega na terceira posição. Por causa da punição. Né. E. E aí. Bom. Faz o quali. E aí. Você cai. Bom. Conta aí. Como é que foi isso. Rapaz. Eu. Como eu tinha feito quali. Eu fiz a pole. Né. Aí. Podia melhorar a pole. Né. Aí. Eu estava bem confiante. Para o Brasil. Assim. Depois que eu tinha feito um treino. Que eu vi que eu. Melhorei bem. Porque assim. No início. Eu estava. Até comentei com o Schreiber. Né. Falei. Cara. Eu estou. Estou tenso. Estou um pouco assustado. Estou até com um pouco com medo. Que eu acho que. Não sei. Eu acho que eu não vou bem não. Não estou conseguindo ir bem. Eu só tive a confiança mesmo assim. Foi no treino final. Que aí eu consegui ir bem. Eu falei. Ó. Então. Acho que dá para tentar. Ir bem. E foi isso. Aí. Mesma coisa. Fiz todo o teste. Tudo direitinho. Eu ligava o videogame. Qualquer dia na semana. Pegava bem a internet. Liguei na segunda. Assim. Momentos antes. Tudo ok. E aí. Eu faço o qual. E quando pensa que não. Aí cai. Foi o desespero. Acho que pior do que o do Japão. É. Porque cair no qual. Principalmente ali naquela virada. Voltar é raríssimo. E aí. Começou o desespero total de novo. Aí meu pai e minha mãe de novo aqui comigo. Né. Aí eu. Dizendo aqui que. Já tinha. Não ia correr. Porque não ia dar para correr. O campeonato já acabou. Aí eu para. Calma. 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 E eu. Como é que eu vou ter calma. Não vou conseguir correr. Eu já. Só faltava chorar. Né. Só faltava chorar na hora. Aí. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir. Aí. Consegui entrar. Quando eu entrei. Que eu vou escolher o carro. Não consigo escolher o carro. Só botava assistir. Ou. Ou qualquer outra coisa. Menos controlar. Aí eu avisei. Eu estou colocando. Controlar. E não vai. Ele coloca. E que vai. Aí não vai. Aí eu fiz o que. Tive que sair da sessão. É. Fechei o aplicativo. Coloquei de novo. E aí. Quando. Eu consigo entrar lá. E eu boto o controlado de novo. Não vai. E aí. O carro. Dá aquela largada lá. Eu falei. Poxa. Faça tudo. Menos largar daquele jeito. Aí. Quando largou. Que fez aquela queimada lá. Né. Aí. Eu consegui. Controlar o carro. Fiquei muito triste. Porque eu não gosto dessas coisas não. Fiquei muito triste. Acho que se você demorasse um pouquinho mais. Para falar que eu tinha 20 segundos. Eu tinha encostado o carro. E deixado todo mundo passar. Para depois ir. Que era a sensação. Que estava ali na hora. Aí. Eu até comentei. Eu falei. Vou diminuir aqui. Botar aqui o carro para o lado de um pouco. Que deixe todo mundo passar. Que vai ser o drive-thru. Que eu vou pagar. E aí. Eu vou seguir. Depois. Aí. É minha punição. Só que aí. Na hora. Antes de completar. Finalizar a primeira volta. Aí. Você comentou lá. Tudo. Aí. Disse. Que eu tinha 20 segundos. Aí. Eita. Poxa. Só que eu ia fazer isso. Aí. Aí. Depois. O pessoal começou a mandar mensagem para mim. Ó. Você tem 20 segundos. Manda ver. Se concentra. E vai. Aí. Agradeci também ao Vini. Vinícius. Bianchinho. Grande parceiro aí. Que ele chegou lá. Mandou mensagem para o videogame. Ó. Você tem 20 segundos. Depois foi o Wesley Contantino. Você tem 20 segundos. Aí. Depois foi outra pessoa lá. Meu colega lá. Ó. Você tem 20 segundos. Aí. Eu. Só que as informações. Eu botava. As informações do jogo. Para mim. Não vinha informação nenhuma. Não tinha informação nenhuma. Colocava o. O Jeff lá. Né. Ele não me dava informação correta. Era tudo. Atrapalhado lá. Aí. Eu pedia falar alguma coisa. Ele não falava. E aí. Eu ia mais pela. Transmissão. Né. Aí. Depois o. O David. Ele entrou na party. Aí. Eu falei. Me passa a transmissão. Aí. Se você. Me passa. As informações. Aí. Se possível. Porque. Eu estou sem saber nada aqui. Eu estou correndo. Para abrir vantagem aqui. E ver o que é que dá. Aí. Depois. O David. Foi me ajudando. Um grande abraço. David. Meu parceiro. Foi me ajudando. Falando isso. Dizendo. Ó. Está a vantagem isso. Está a vantagem aquilo. O Afonso está lá atrás. Aconteceu isso com ele. Pronto. Aí. Quando eu vi que o Afonso estava lá atrás. Aí. O queixão. Andou super bem. Merecido. Parabéns pela vitória. E. Aí. Eu falei. Ó. Vou correr para. Fazer. Daqui. Que. Chegar no limite. Para ser campeão. E. Foi isso. Graças a Deus. Deu tudo certo. Mas. A corrida toda. Foi muito tenso. David sempre falando. Se acalma. Se acalma. Que você vai ser campeão. Se acalma aí. Que vai dar tudo certo. Aí. Eu falei. É isso aí. Então. Vai dar tudo certo. E. Graças a Deus. Deu tudo certo. Consegui o título. É isso aí. Só para falar para todo mundo. 210 pontos. Para Caio Santos. 205 pontos. Para Christopher Lima. O segundo. 205 pontos. Para Pedro Afonso. O terceiro. Um campeonato. Maravilhoso. Super disputado. Professional 2 Pro. Tem como campeão. Caio Santos. Caio. Foi cara. Vamos chegando aqui na parte final. Já faz mais de hora que nós estamos conversando. A conversa é boa. A gente nem vê o tempo passando. Mas. Eu primeiro queria te dar os parabéns. Cara. Primeiro. Pela pessoa que você é. Você é um cara especial. E. Todo mundo. Comenta isso. Boa praça. Boa conversa. É. É gostoso bater papo contigo. Mais de hora aqui conversando. A gente nem vê o tempo passar. E. E. Segundo. Pela evolução que você teve. Cara. Como piloto. Impressionante. Você. Cresceu muito. Cresceu na hora certa. Pegou uma responsa grande. Que é pegar uma Mercedes. É. Levou a Mercedes pro título. Né. Isso é importante. Foi campeão. Como piloto. Viu o crescimento da Ferrari no final. E mesmo assim. Conseguiu se manter ali. Levando o seu título. mais por cinco pontos. Quer dizer. Campeonato extremamente disputado. Então Caio. Parabéns cara. Parabéns por tudo. Você é merecedor dessas coisas que acontecem. Manda um grande abraço aí pros seus pais. É. Manda um grande abraço. Jennifer Anne. É isso né. Jéssica. Jéssica Anne. Jéssica. Jéssica Anne. Jéssica. Jéssica Anne. Um grande abraço pra ela. É. Deixa o Caio treinar. Deixa o homem jogar. O cara se é bom. Deixa. Jéssica. Deixa. Deixa. Mas. Bom cara. Parabéns. Foi uma alegria poder fazer esse bora lá com você. Ah. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pela oportunidade de estar aqui. Certo agradecer. A oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz. Poder estar aqui. No Bora Lá. É. Agradecer a todos os. Os amigos né. Agora. Estão fazendo parte aí da SBV. Certo. A escuderia aí. Boteco virtual da galera aí. Do Léo Maltes. Vinícius. E os outros participantes que estão lá. Os outros pilotos. Não fala o nome. Vai que falta um aí. Aí dá merda né. É. É. Fala logo o nome deles. Dois que eles são os. Os que comandam. Grande abraço pra eles. A minha equipe no mundial né. Ao Rafael. Ao meu presidente David. E ao Paulo Zuru aí. Que. Que entrou aí. Junto com a gente. Grande parceiro. Ao Faiol. Certo. Sempre agradeço. Por ter me apresentado. A todos os amigos aí. O Cadog. O Areng. Que parceiraço. Fomos campeões juntos. E. Tancredo Araújo. Não esqueço hein. Que foi o cara aí que. Deu aquela ajuda federal. Pra que hoje eu pudesse tá. Tá fazendo alguma coisinha né. Eu sei o campeão do Profession. É. Isso aí. Espero poder evoluir. Com o decorrer do. Dos campeonatos. E. Quem sabe aí. Conquistar assim. Quero muito. Ser campeão mundial. Do mundial. Certo. Esse ano. Não teve como né. Teve nem como. Mas o próximo ano. Treinar bastante. E. Se Deus quiser. Quem sabe aí. Que é um sonho aí. Ser campeão mundial. Porque. Quem disputar o mundial. E ser campeão. Sabe o quanto é difícil. Certo. São. As etapas. Os pilotos. Que estão no campeonato. Muita qualidade. Certo. E. É isso aí. Quero muito ser campeão. E. Vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa. Desculpa aí pessoal. Mas. É isso aí. Show de bola. Não esqueceu nada não. Foi maravilhoso. Caio. Muito obrigado. Obrigado a todos. Que vocês aí. Estão acompanhando a gente. Tenho certeza que. Os comentários foram demais aqui. Porque o Caio Santos. Merece. Valeu galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Reality XP. Um universo de experiências. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri